Você é a piada aqui Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Você acordou meu pau, agora sustenta Vou roçar na tocha, tá com meu pente de 40 Vou roçar na tocha, tá com meu pente de 40 O DJ é nem pensais, as piranha ficam loucas O DJ é nem pensais, as piranha ficam loucas Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Vou roçar na tocha, tá com meu pente de 40 Vou roçar na tocha, tá com meu pente de 40 Vou roçar na tocha, tá com meu pente de 40 O DJ é nem pensais, as piranha ficam loucas O DJ é nem pensais, as piranha ficam loucas Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais um, caralho, filha da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Paga mogu do papão, vende pra gozar da puta Zeuwhice working on e não precisar prevention Zeu já me какие pra medir Fimey, mas Staying! Eu estou se nasal Está tanto sillijk Corta o lado